Eu levo a garrafa de uísque, faço um partidão Chama as gostosas, você é patrão Eu boto a garrafa de uísque, só o voo que me dá Quem manda é o povo, só do chão Eu disse, joga a nota de seis Joga a nota de seis Joga a nota de seis Chupa aí a savana Eu disse, joga a nota de seis Você já tá ligado, já sabe como é Eu faço dinheiro, dinheiro, chama a mulher É a extremação, isso que me convém Eu jogo nota de seis Tira o pé do chão Joga a nota de seis 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 Joga a nota de seis